Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hacker, mas antes de começar a deixar o seu like, se inscreva no canal. Confira os links na descrição, entra no Telegram, no Discord. Também se torne membro que isso me ajuda muito, demorou. E agora vamos logo pro finalzinho de Second Life Hacker, estamos quase nos semanais, né? Bora logo pro vídeo. Bora lá mano, capítulo 143, mais 5 capítulos só já acabamos, né? E mano, ele tá atrás da Victoria aqui, né? Pra ver se lá com as runas mágicas consegue ajudar, vamos ver, né? Você é Anastasia, certo? Ró, você me conhece? Eita caralho, a característica Sangue Filho está mantendo seu controle. Ganhou resistência à sedução. Ela está lançando um feitiço chamado Sedução, né? Por que você estava me procurando? Quero encontrar a Victoria. No quê? Eita caralho, já explodiu o bagulho, mano. Tá maluca, velho? Caralho, a raposa aqui, mano, a Kill Beaver, né? A forma de um gomirro? Isso é feitiçaria de uma gomirro? O que é isso, gomirro, velho? Caralho, a mulher ficou maluca, velho. Vocês dois parem. Ah, a Victoria tá ali, mano. Nossa, ela tá nas últimas, né? O que ela tava fazendo? Rebeca, como você... Ela achou que ela tava morta, né? Você definitivamente tinha. Estou bem, como você tem passado? Agora a menina é um espírito azul, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Meu amigo, depois de fugir do palácio do Remirro com a sua ajuda, começamos a ser perseguidos por pessoas misteriosas. Hã, o exército demoníaco, né? Sim, o que eu sei é que aqueles malditos definitivamente não eram de um clã pequeno. Era o exército demoníaco, obviamente. Depois de termos sido perseguidos por vários dias, o Khan foi enfrentado àqueles malditos. E o Khan também desapareceu. Procurei por ele em toda parte, mas no fim das contas não consegui encontrá-lo. Certeza que foi de arrasta pra cima, né? Não sei o que veio fazer aqui, mas essa garota não consegue lidar com nada disso agora. Vai embora. Passei vários anos com a Victoria na montanha dos cinco elementos, mas essa é a primeira vez que a vejo nesse estado. A Victoria que conheci era destemida e egoísta, mas também tinha um coração bom. E era mais forte do que todo mundo. Será que ela ficou da credida por causa da culpa em relação ao Khan ou a mim? Hum, grandes chances que sim, né? Mas o que é isso aqui? O que é isso? Minha discípula quis estudar isso por sentir muito por não poder ajudar. Não sei porque ela tá fazendo isso, mas já que pegou isso, não apareceu novamente. Isso é a pesquisa que a Victoria estava planejando anunciar na torre, Ah, do pavulho das runas lá, né, mano? Foi isso que ela andou pesquisando todo esse tempo, mas será que ela te daria algo assim? Ah, humilde, né? Victoria estava se sentindo tão culpada, né? Mas podemos ter progresso com a pesquisa da Pedra Filosofal com esse livro. A pesquisa feita pela Victoria tinha tanto detalhamento que fez o Braham explodir em alegria. Pô, se ele tá feliz, tá ligado, né? E com base nos novos conhecimentos investimos tudo para reiniciar a pesquisa. E como resultado, finalmente está pronto. Terminaram a pedra, né? Conseguimos concluir a fórmula depois de tanto tempo. Meu amigo, mano, ele vai terminar a Pedra Filosofal, velho. Depois, desde o capítulo, sei lá, 10, né, que ele tá com essa porra. É uma pena que mesmo com esse resultado não conseguimos tentar isso de novo. Nunca pensei que precisaria de 10 mil almas para usar isso. Que esforços absurdos. Se tivermos sorte, já temos os ingredientes. Mas seria bem problemático se essa fórmula caísse nas mãos de uns malditos malignos. É, que já tinham usado 10 mil almas na pedra que ele já tem, né? Então, vamos começar, né? Engula. Caramba, só tem uma chance. Morreria aqui mesmo se eu falhar. Nossa, ele tá tendo que absorver todos os bagulhos que eles fizeram para a pedra despertar, né? Ótimo, esse espectáculo está completo. E agora eu preciso combinar a Pedra Filosofal com uma fonte mágica, o Núcleo Demoníaco de Agarys. Mano, Pedra Filosofal Corrompida. Dentre as incontáveis energias que existem no mundo, a energia mais pura é a alma humana. Essa pedra foi criada depois de refinar almas direcionadas à tábula. A pedra está cheia de medo, por isso é necessário ter cuidado especial a manuzela. As emoções atuais dentro da pedra estão recebendo a energia do demônio Agarys e lentamente crescendo. Pô, cara, meteu o poder do Agarys no meio de um bilhão de alma, né? Relatório do Rancor Profundo. A partir da energia demoníaca emitida do Núcleo Demoníaco de Agarys... Ué, muito bagulho demoníaco, né, mano? Os rancores dentro da Pedra Filosofal podem ser ampliados com o poder mágico. Contudo, o usuário desse poder precisa pagar o valor equivalente. Esse artefato é único, só existe um na torre e por isso ele pertence unicamente ao seu portador. É impossível trocá-lo. Aviso, esse é um artefato com uma forte maldição. O usuário pode ser vencido pela maldição e ainda precisa tomar cuidado. O artefato está completo, mas ainda não está disponível para uso. Ele precisa ser conectado com uma fonte mágica. Existe uma forte maldição no artefato, né? Claro que tem uma audição, né? Mas é óbvio que não vai pegar nele porque tem um bilhão de bagulho antes de uma audição também, né? E por fim, quando eu me conectar à Pedra com o meu circuito mágico... Os poderes são sincronizados com a característica Corpo do Dragão Demoníaco. Tá louco, velho. Olha isso aqui. Tempestade de poder mágico. Grande anção. Crima, a barreira rápida. A energia do Caim pode acabar vazando. Caralho, moleque. Toma! Isso é a Pedra Filosofal? Nossa, a divindade está brilhando. Nesse ritmo, acho que posso evoluir para o nível de um espírito divino. Mano, todo mundo vai evoluir ali, né? Esses são os rancores da Pedra. É perigoso. Se eu baixar minha guarda, serei comido. Quem que tá aí dentro? Ainda não é a hora. Só mais um pouco. Quando você estiver mais maduro, só então voltarei pra te comer. Eita, caralho. Vai com calma aí, pá. Tá com esse papo esquisito aí, né? Tá acordado? Acho que fiquei bem. O que aconteceu comigo? Pelo jeito, você não fazia ideia de nada do que aconteceu, né? Que confusão. Antes disso, como está a Pedra? Posso usá-la? Com calma. Ô, velho. Dá uma segurada aí, né? Tá maluco? O que acha de atestarmos agora? É óbvio que ele vai querer testar, né, mano? Ah, se ele conseguiu finalizar a Pedra, ele tá... Eu acho que ele já tá num nível muito mais forte que todos. Quase todos da torre já, tá ligado? Bora lá, mano. Capítulo 144, rapaziada. Mano, o cara terminou na Pedra, velho. É inacreditável, né? Pô, eu achei que a gente não veria isso acontecer tão cedo, mas tá, demorou 140 capítulos, né? O titio está estranho ultimamente. Ele nem brinca mais comigo porque disse que tá fazendo algo importante ultimamente. É, bagulho da pedra, né? Também não vejo mais o Braham. O titio é um maldito, não é chirpe. Seja, por favor, me chame de Nike. Ai, meu Deus. Não, seu nome é chirpe. Toma aí, já leva um enforcamento aí. Esse par de tio e sobrinho estão me tirando do sério. Tipo, o que o tio-tio tá fazendo? Seu tio pode estar brincando com os amigos dele intensamente e com muita diversão. Ah, tá brincando assim, né? Ele tá treinando pra caralho, velho. Ah, olha isso aqui agora. O maluco tá... Nossa, demônios. Ah, bagulho do Vagares, né? Eles transformam o Fúria recentemente, blá, 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 em sua insanidade e pode virar no modo Berserker. Tá, já lemos isso aí, né? Esse é o poder da Pedra Filosofal. Meu amigo, velho, estou ferrado. Quando o conheci, ele era só uma criança, um espadachim novato. E pensai que ele mudaria tanto em tão pouco tempo. O mais irritante é que não posso me render. Também enfrentei incontáveis especialistas junto com o mestre. Cara, uma forte vontade despertou uma nova benção demoníaca. Parabéns, usando a benção demoníaca fortalecida como base, você conseguiu dar um passo mais perto da morte. O Cavaleiro da Morte não está passando por uma nova mudança. O nível anterior dele será aumentado em 1. Ele recebe a influência do título Aquele que lidera a morte. Caralho, ele evoluiu, mano. Caralho, o Xenon evoluiu, mano. O Cavaleiro da Morte no evoluiu com sucesso para um Nobre da Morte. Nossa, o Nobre da Morte é Cavaleiros que morreram sem uma sensação de completude. Não conseguem seguir para o pós-vida. Alguns desses Cavaleiros da Morte são capazes de receber poderes e posições do Lorde do Inferno. A morte sempre o segue para onde quer que vão. E ao serem promovidos para essa posição, o alcance da autoridade deles também é ampliado. Além disso, com mais autoridade, suas posições também se tornam mais elevadas, tornando possível para eles criarem esquadrões de soldados. Caralho, o Xenon, que assustador, né? Mas agora ele pode até causar um dano significativo ao mestre. Você pode tentar, né, Xenon? Você tá ligado, né, moleque? Você tá ligado. 5 minutos sem ver da amizade, mano. O Xenon ficou bem mais forte, né, velho? Cara, eu acho que foi até bom ele ter virado uma alma do Caim, né, mano? Quer seja o cara que eles chamam de mestre ou essas coisas que ele chama de servos. Por que são todos iguais? Os malucos fãs de macarela, né, mano? Então, tá se sentindo melhor? A Pedra Filosofal parece que o poder dela é tão grande quanto diziam os rumores. Estou quase me arrependendo daqueles três não pararão de ficarem mais fortes. Porque nem mesmo Han Yong e Rebecca conseguiram recuperar os poderes que possuíram em vida. Mas todos eles eram mestres famosos. Você precisa encontrar logo sua divindade, Brahan. Obrigado por dizer isso, mas sabe que essa não é uma tarefa fácil, né? Em toda a história da torre, nunca houve um caso em que um jogador ganhou divindade. Apesar disso, houveram rumores sobre como o Todos por Um deveria conseguir. Se eu for recuperar minha divindade, o mestre ganhará uma quantidade de... Ué? Não me diga que você... O que ele tá fazendo? Já testei as funções da pedra, agora seguimos para o próximo passo. Vamos destruir as bruxas e salvar sua filha. Mano... Mano... Eu falei que eu não vou falar mais e eu sempre falo, né? Mas foda-se. Casa de Leão Esquelate. Vai começar a destruição desse tal Noite de Valpurgis, né? Esse lugar é sempre tão cheio. Porque tem tantas pessoas assim, não é nem algum dia especial. Consegui disfarçar meu rosto com uma máscara de pele. Ah, que pegou da tribo de um chifre, né? Deveria estar em algum lugar por aqui, não? Achei. União do Vento do Oeste. O lugar onde meu irmão costumava fazer negócios. Dentre as várias uniões, esse é uma das maiores. Se eu vender algo aqui, os rumores se espalharam rápido. Eu te amo, digo cliente. Espero que escolha... Escolha usar a Antran de novo. Quem é esse maluco? Essa voz, esse cara... Ai, o cara lá... Nossa, é o mercador lá do capítulo 10, mano. Ele não era um mercador misterioso que fazia negócios comigo no tutorial, né? É, ele mesmo. Como posso te ajudar, idiota? Digo cliente. Cara, ele é muito folgado, né? Vim aqui vender uma coisa. Qualquer um percebe que esse cara é um otário. Posso roubar ele. Essa é a sua primeira vez? Sim. Você vê o lugar certo. Nós, a União do Vento do Oeste, somos a união de mercadores mais honesta, deve ser, né? Então, se importaria de me mostrar quais itens quer vender? Claro, sem problemas. Então, são umas belezinhas, não acha? Todos esses são itens tops de linha. Não são itens que deveriam estar nas mãos de um iniciante como ele. Onde será que conseguiu? Sim, todos são de ótima qualidade. Mas não existe um negócio que eu não consigo obter lucro. Mas é uma pena. Olha aqui as runas marcadas na lâmina. Não foram bem cuidadas e acabaram sendo destruídas. Além disso, a durabilidade parece já ter sido bem gasta. Portanto, o preço desses itens despenca para um quarto do valor original. Cara, metendo louco, né? Que canalha, mano. E em casos como esse, é tão ruim? Será que fui longe demais? É melhor parar por aqui. Mas mesmo que não tenham sido bem cuidados, podemos vendê-los a um bom preço se o repararmos. Como você trouxe vários itens, quero manter uma boa relação contigo no futuro. Então, vou levar o preço até aqui. O que acha? É claro, fechada, né? Pensei que... Pesquei mais um otário. Mal sabia que quem tá dando bote nele é o próprio Braham, né? E posso vender um item desses aqui também? Ó, o que agora? Que pergaminho é esse? As escrituras estão quase destruídas. É muito difícil conseguir ler. É. Conhecimento de Alquimia Avançada. E são conhecimentos que nunca vi antes. A pedra, né? Se fizer umas pesquisas em escrituras antigas, poderei repará-lo facilmente. Tem que colocar as mãos nisso, custe o que custar. É claro que é possível. Vamos conversar um pouco mais. Eu te amo, cliente. Volta aqui mais vezes. Ainda assim, as coisas seguiram bem porque ele parecia reconhecer o valor dos itens. Não, ele só queria meter o Johnson em você, né? Escrevi a fórmula com relação à pedra. Mas o conteúdo importante sobre a tábua da esmeralda foi deixada de fora. Agora que plantei as sementes, só preciso esperar para colher os frutos. Mano, algum trouxa vai comprar e vai se ferrar com isso aí, né? É, rapaziada. Já estamos bem no finalzinho, mano. E, cara, pelo menos agora vai entrar no arco da hora que é a destruição da noite de Valkojo. Vamos ver quem que é as bruxas aí, o caralho. A Nanta vai aparecer também, mano. Nossa, logo ele vai começar a pegar fogo, né? Finalmente, porque, cara, tô enjoado de ver o Cain já... Tipo assim, tudo que ele tinha para aprimorar e para ganhar, ele já ganhou, né? O bagulho do dragão, a pedra filosofal, tudo já está no máximo. Então, tipo assim, os cavaleiros dele já estão tudo evoluídos. Não tem mais como ficar só, caralho, o Cain é ganhando itens, itens e habilidades. Chega disso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas, bom, muito obrigado pela presença. Antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá, é nóis. Tamo junto, valeu e falou. Tchau, tchau.